E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui mais um vídeo de Roblox, mais uma vez aqui do Dragon Ball Zona Roos BR E esse vídeo aqui, galera, vai ser um vídeo da transformação perfeita do Goku No caso aqui não é o Goku, né, que é um personagem que parece um pouco o Goku, mas no anime e mangás também, não sei, né É... essa transformação quem faz é o Goku Mas, tipo assim, a transformação é muito bizarra porque muita gente tem várias teorias É... como eu não sou um especialista no Dragon Ball, né, eu não vou falar nenhum Mas tem muita gente que tem várias teorias e basta você acreditar em uma delas ou você mesmo fazer sua teoria Pra saber o que é essa transformação perfeita Uns dizem que é... que é tipo a evolução do Super Saiyajin Deus Azul, né, junto com o Kaioken No caso já tem até isso, né, que é essa transformação aqui, ó, se vier em habilidades Por isso que eu tô falando que eu não vou fazer nenhuma teoria porque eu não vou manjar, não sei de nada Que é essa aqui, SSJB Kaioken Dizem que é uma que ultrapassa essa transformação Enfim, eu não vou falar pra não dar dislike porque eu não vou saber explicar isso, beleza? Mas é a transformação que aparece na abertura do Dragon Ball Super Na hora que o Goku tá lá, né, de Super Saiyajin Blue Ele faz aquele... aquela recarga de energia dele E do nada fica com uma aura vermelhona, com cabelo vermelho Mas é bem rápido, só aparece isso e depois some Não sei se já apareceu no anime no mangá, mas enfim Se você gostou desse vídeo, deixa like Bora bater mais de mil likes nesse vídeo Eu não sei o que tá acontecendo no YouTube Com o meu canal, os vídeos parecem que não estão sendo entregues aos inscritos Porque, nesse último... essas duas últimas semanas aqui Desse mês de maio Os vídeos foram só perdendo visualização e likes Então, se você não recebeu os vídeos e tá vendo esse aqui Até você que tá recebendo os vídeos de vez em quando Clica no sininho que tá do lado de inscrito aí embaixo do vídeo E marca as opções lá pra vocês receberem todos ou quase todos os vídeos que vocês quiserem aqui do canal, beleza? Você vai receber pelo e-mail, pelo sininho do YouTube, pelo celular, tanto faz Mas quanto que o seu apoio, beleza? Vamos começar aqui então, galera E vocês vão ver que eu tô nível 10.127, né? Sim, eu tô no nível bem alto Porque a transformação perfeita é nível 10.000 Ainda existem outras transformações que você precisa de níveis mais altas Mais altas não, né? Níveis mais altos como essas daqui, ó God Power, que é o poder do deus aqui, né? Até o Bios aqui de fundo E essas daqui talvez vai precisar de níveis altos também, né? Que é o Hakai, não sei Tá bloqueada? Por que tá bloqueada? Só com Game Pass, não sei E essa aqui vai estar em breve, que é o nível máximo Lembrando que, se eu não me engano, o nível máximo desse servidor aqui é 35.000 Então aqui é 10.000 É... 25.000 Essas do Freezer, né? A Arcos, eu não sei quando vai precisar Tem o Hakai, que eu não sei também, né? O Hakai E o poder de vindo vai ser o nível máximo, que é 35.000 A não ser que o criador resolva aumentar mais ainda o nível Mas então É... Então nível 10.000 Consegui evoluir um pouco rápido Porque O... O minigame aqui, né? Tá com 3x de XP Então aproveite, se você estiver assistindo esse vídeo aqui Aproveite pra jogar bastante Enquanto tá 3x Que vocês vão evoluir bem mais rápido Lembrando, né? Que se você quiser saber como evoluir rápido Eu ensinei isso já em 2 vídeos ou mais até Um vídeo eu fiz só explicando isso Mas alguns vídeos eu mostrando bem rapidinho Como eu vou fazer aqui agora Que é esse esquema de você É... Atacar vários damage de uma vez E matar todo mundo junto, né? Tipo esse aqui, o Vx30, ó Você tem que ter essas habilidades A Genkidama ou Supernova, né? É... Não, a Genkidama ou Kiblash Kiblash, não É Spirit Bomb, desculpem Que tem gente que confunde Acho que Genkidama é outro ataque, né? Do Spirit Bomb Mas é a mesma coisa E a Supernova Você vai colocar as duas Pode ser a bola de genocídio também Mas a Genkidama é maior o... A área que ela pega Você usa ela Deve tá bugado aqui, ó Porque quando eu uso Ó, vai mudar pra cima Quer ver? Tá vendo? Eu tô com esse bug aqui Eu não sei se é Por causa dessa roupa aqui, né? Essa aura que joga por pra trás Mas pra eu fazer Eu tenho que voar um pouquinho Vou ficar aqui na altura Da terra aqui, ó E uso Então, ó Você aperta o botão Que você colocou aqui Então, assim que o poder sair Você aperta o botão Da Supernova, ó No caso meu aqui é o C Tá vendo? Mata tudo que tiver Na frente E ela pegar Então, com esse esquema aqui Eu posso fazer ele também No God Com esse esquema aqui Você consegue Matar muitos Damas que Que são fortes Pra caramba até Porque esse combo aqui Deixa mais forte o ataque, né? Ó Pegou tudo ali E matou tudo E você evolui muito rápido Mas com 3 vezes XP Lembrando, né? Que os dummies Que mais dão experiência Agora São Tirando do Time Chamber Que é Você tem que comprar Com o Robux Que é a sala do tempo Os que mais dão experiência São os Caio Dummies Fica aqui dentro Do Caio Shin do tempo E o Angel Dummy Acho que é Angel Dummy mesmo Que são aqueles dummies azuis Que estão agora ali Na central, né? No mundo aberto Você vem aqui pro central Aí vai lá Procura outro portal Vai pro mundo aberto lá Tem 3 ou 4 áreas Daquele mapa Que tem os azuis Beleza? Eles dão muita experiência Tá? A ordem é a daqui Dessa salinha Depois é o vezes 10 Fica aqui Depois o vezes 30 Depois o God Depois o Caio E depois O lado do mundo aberto E por último, né? O do Time Chamber Que é o que eu evoluo Beleza? É melhor você evoluir Desse esquema aqui Do que ficar indo lá Nos bosses ali, tá? Que os bosses não dão Tão experiência assim não Eles dão mais dinheiro Beleza, então Eu vou transformar aqui, né? Uma transformação perfeita Que é muito louca Vocês vão ver aqui E queria pedir o like De vocês, né galera? Vai tocar uma musiquinha Essa musiquinha é da transformação Não sou eu que tô botando no vídeo Mas é a musiquinha que eu vou deixar Porque não é chata não Então vamos lá Apertei aqui o N E olha só Essa aura É o que eu falei, né? Ele lembra bastante lá É o da Da abertura do Dragon Ball Super Que dá uma aura gigantona Assim, vermelha na frente dele E ele meio que de trás Assim, como se fosse Uma cortina na frente dele Ele de trás Com esse cabelo vermelho E quando ele sai Ele já não sai Com o cabelo vermelho Ele já sai tipo Como se fosse a continuação De uma outra cena Do Dragon Ball Super Então por isso que tem Muitas teorias E eu não vou falar nenhuma Porque eu não tô acompanhando Pra tentar explicar E de todas que eu vi Eu não sei Qual que eu posso acreditar Beleza? Então se você tiver alguma teoria também Não se esqueça Comenta aí Que o pessoal Que achar que sua teoria Está certa Vai deixar o like E eu vou ler Também as teorias Beleza? Então essa aqui é a transformação Perfeita Opa Tão perfeita aqui, ó Até cair Gata, sabe que eu tô correndo Eu tô andando muito devagar Ah, tá A transformação aqui Eu corro mais rápido, ó A música tá alta Ah, deixa assim mesmo Mas andando mais rápido dessa vez Falam que é porque ele tá Sei lá Ele tem É tão forte Que ele conseguiu, né Utilizar aqui o Kaioken E tudo mais Só que se Eu transformo Nesse daqui, ó No Super Saiyan Blue Kaiô Eu fico gastando Minha energia, né Porque o Kaioken Você perde energia Tipo Você fica no Nível que você cansa bastante Você não, né Quem usa E aqui não Tá parado, tá vendo Tá normalzinho aqui E Não tô perdendo nada Então eu não sei A gente tem que descobrir isso Em breve Vamos aqui testar nos bosses Então O primeiro no Goku Black Lembrando que eu tô bem forte já, galera Eu tô com 30 mil de De força Então Eu vou derrotar eles bem fácil Ó Mostrar pra vocês aqui no P Você vê aqui em Status Ó Tô com 30 mil E 900 de ataque básico Botei aqui Deixa eu fechar aqui, ó Vou botar aqui 20 O que máximo Vou ficar 2.600 Então assim que tá meus pontos Eu tô bem forte Tanto que, ó Eu devo dar Ainda mais nessa transformação Eu devo dar um tapa só aqui No Goku Black E mato ele, ó Não matei Caraca Acho que não pegou tudo, hein Vamos matar assim, ó No quê? Morre, morre, morre Não tá pegando ele não Caraca O quê, né Aquele Ki Blast Normalzinho Matei Olha eu matei agora Matei Beleza Então até esse ataque Meio tá bem forte, tá vendo? E ele virou O especializinho rosé ali Vocês viram Aquela aura rosa dele lá Ele vira o rosé E o Goku Que quando tá quase morrendo Vira o blue Muito louco Só que eles não tinham Cabelo rosa ou azul, né Só ficam com a aura só Vamos no Goku Pra vocês verem aqui, ó Goku Vou tentar ir só no ataque Claro Goku, olha Eu vou tentar ir no No Ki Blast Carregado Que é um Ki Blast Mais forte, ó Onde de vida que tira? Tira muita coisa, não Eu acho que o Ki Blast Normal tira mais, ó Isso aqui, ó Tá vendo? Queria ataque mais rápido também, ó Causando os dois, ó Caraca, olha isso Ó, vou ficar atacando Pra vocês verem que ele vai virar O Super Saiyajin Blue Tanto que tá ali escrito, né Goku SSJB E lá no Goku Black A gente tava o SSJR, né Do rosé Do rosa, ó Vai transformar Vira, vira Vira o azul, Goku Ó lá, virou O Super Saiyajin azul Ele fica mais rápido Com aquela hora azul, ó Mas Eu tô muito forte, então Tá muito fácil derrotar ele Isso que eu nem sei o Ki Blast Eu vou usar o Apertei o N de novo, galera Não tem problema não A gente vai virar aqui de novo É só eu usar É porque fica do lado M É só eu usar o Minha cápsula aqui, ó Minha semente, no caso De raiva Essa aqui Cápsula de raiva Vou usar mais uma aqui De vida Porque eu perdi um pouco De vida E a gente transforma De novo aqui, ó Beleza? Eu vou tentar usar o Kaioken E aqui no Goku de novo Pra derrotar ele Ai Falca o Goku Vamos ver se no soco No caso, esse parado aqui Se eu vou derrotar ele rapidinho Com um golpe só O Black, acho que seria um golpe só Se eu usasse o Kaioken Vamos ver aqui O Goku mesmo Nada de mostrar, né Porque já tá tudo Tudo vermelho aqui já Ah, encosta nele Ah, tava de costas Mas olha isso Basicamente um golpe só E eu matei ele, galera Muito forte que fica assim Bom, beleza Vamos testar então agora Nos outros Mais fortes Que são Os Amassos Os Amassos Black Ou Blacks Amassos E a gente vê Se até com eles É tão forte assim Essa transformação Claro que é, né Ah, vai dele Vou pegar aqui o primeiro Os Amassos normal Fala com ele, jovem Fala com ele Nossa Ah, acabou o caiu aqui, hein Caraca Difícil, tá difícil Opa, foi Beleza A justiça verdadeira É destruir com o mal Beleza Sim Acho que é sim que fala, né Beleza Ó, cadê ele? Tá pra cá Tá ali, ó Pra ver ele já de fundo Vou ficar só assim nele, ó Caraca, galera Tá muito forte Tá muito forte Olha isso Caraca O bicho vai morrendo E chegar aqui Ou não Não, acho que vai ser pouca coisa Opa Volta ali Quer ver se transforma em alguma coisa Acho que não transforma não, né É Ah, virou sim, olha lá Caraca Matei, matei Mortal inútil Ó Me chamou de mortal inútil Dizendo que eu te matei Inútil é você, cara Presta atenção Beleza Vamos de novo nele aqui E vamos lá no black Lembrando, pessoal Que esse vídeo aqui Ele seria O vídeo do Eu testando Testando não Tentando jogar no celular Eu até consegui Porém É No celular Fica O menu, né Do Do minigame Ele fica Muito cortado E eu não consigo clicar Onde Iniciar, né Dar o playzinho lá Então Talvez você consiga jogar Pelo seu tablet, né Não sei se IOS funciona Mas você pode tentar também Mas deve ser em alguma Algum dispositivo móvel Mas É Um pouco maior, né No caso do celular É muito pequeno Eu não sei Caso eles arrumem pro celular Eu vou gravar depois Eu tentei Até conversei com os inscritos Quando eu entrei no servidor lá E eu consegui abrir aqui, né O chat Porque lá no menu Que você fica Quando inicia o jogo Que aparece com a opção de pular Eu consegui clicar em pular Tudo mais E consegui mandar mensagem aqui no chat Só que Eu não conseguia Dar play Porque o play Vamos supor que aqui é meu celular Tudo aqui O play ficava, tipo Mais da metade pra lá, ó Tá vendo? A mouse sumindo aqui Ficava mais pra lá Então eu não consegui clicar Enfim Se arrumarem isso Eu vou gravar Mas você pode tentar jogar Pelo seu iPad Seu tablet Tanto faz aí Vocês viram isso? Meu Deus O que aconteceu? Ah, mentira, né Aí O bicho sumiu, cara Meu Deus Ele é forte, ó O bicho simplesmente sumiu, galera Vai morrer sim também Eu vou matar ele no No keyblast carregado aqui, ó Toma, 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 toma Ai, não Ele virou white Meu Deus Pissadinho branco Acho que é branco Ele virou mesmo, né Meu Deus Ele tá todo bugado ali voando, cara Não consegui nem ler O que ele falou aqui Mas vocês viram, né Que a gente tá bem forte E assim que eu pegar nível Suficiente pra mostrar O... Como é que chama? As próximas formações Que no caso agora Eu só tenho disponível Eu acho que O God Power, né 25 mil Talvez eu tenha que ter Mudar de raça Virar raça de Deus Aqui e tal Pra gente conseguir Derrotar ele Derrotar não, né Usar essa transformação Depois liberando essas aqui Eu vou tendo meio a mostrar Eu não cheguei a mostrar Do Android, né Mas é nível tão baixo Que eu acho que nem vale a pena Bom, se vocês quiserem Que eu grave Mostrando o Android Que eu mostro Bom, então é isso, galerinha Esse aqui foi o vídeo De mostrar a transformação perfeita Um vídeo mais rápido Como eu disse, né Eu queria gravar esse vídeo aqui Mostrando que sim Tem como você jogar Pelo seu dispositivo móvel Seu celular, né E tudo mais Só que eu não consegui Jogar pelo celular Infelizmente eu não consegui Mas você pode tentar Pelo tablet Eu não tenho tablet Pra testar Você pode tentar Pelo tablet E pelo iPad Se funcionar com o iOS Mas Android agora consegue sim É Como é que eu sei Que Android consegue? Eu tentei Entrar em outros Dragon Ball aqui, né É No caso Os outros dois brasileiros Que eu já gravei E eles não tinham Aparecer mensagem Falando que não tava disponível Aquela plataforma No caso A plataforma é o Android O vulgo celular Sei lá Não tinha E o Xenoverse BR tinha E eu consegui Tudo mais Entrar lá na telinha No menuzinho Menuzinho no caso É Ah, vou mostrar não Que vocês sabem Quando você entra no minigame E fica tocando a musiquinha Da Dragon Ball Super Tem lá o menu Pra você iniciar Mudar de raça Tudo mais Lá consegui Consegui até Inclusive abrir o chat Pelo celular E conversar com a galerinha Que tava lá No servidor Mas não consegui jogar Porque eu não conseguia Clicar no play O play ficava muito Pra direita da tela Beleza? Bom, muito obrigado Deixa o seu like aí Se você gostou Se você é novo no canal Fica à vontade Pra se inscrever Muito obrigado Todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais Falou!